O gráfico mostra a temperatura média e a precipitação de chuva em Quixajuba em cada um dos meses de 2009. Qual das alternativas abaixo está correta? Temos aqui o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Siga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição e vamos para a resolução. Então vamos analisar o item A. O mês mais chuvoso foi também o mais quente. Temos aqui a cor sombreada que indica as chuvas e temos o traço que indica a temperatura. Então o mês mais chuvoso foi o fevereiro, que a gente vê aqui essa coluna sombreada sendo a mais alta. Então temos fevereiro, mês mais chuvoso. O mais quente é risquinho mais alto. Então risquinho mais alto a gente vê aqui, pontinho mais alto, tendo no mês de março. Então temos fevereiro e março, que são meses diferentes. O mais chuvoso não é o mais quente. Então o item A é falso. O item B, o menos chuvoso. Não veio o menos chuvoso, a coluna sombreada mais baixa. O menos chuvoso, ou seja, agosto. Então vamos escrever agosto. Foi também o mais frio, ou seja, o pontinho mais baixo. O pontinho mais baixo se encontra aqui no setembro. Então temos agosto e setembro. Então são meses diferentes. O item B é falso. O item C, de outubro para novembro, aumentaram tanto a precipitação quanto a temperatura. Temos aqui outubro e novembro. A gente vê aqui a precipitação aumentando. A coluna aumentou. A precipitação aumentou. E a gente vê aqui os pontinhos. O pontinho de outubro é mais alto do que o pontinho de novembro. Então aqui houve uma queda, diminuiu. Então elas não aumentaram. Um aumentou e o outro diminuiu. Efectivamente. Então o item C é falso. O item D, os dois meses mais quentes, foram também os de maior precipitação. Vamos ver os dois meses mais quentes. Ou seja, os dois pontinhos mais altos. Os dois meses mais quentes foram março e janeiro. Já os de maior precipitação. As duas colunas mais altas foram fevereiro, primeira coluna mais alta, e março. Então esses dois meses são diferentes desses outros dois meses. Logo, o item D é falso. O item E, os dois meses mais frios. Os dois meses mais frios foram também os de menor precipitação. Então os dois meses mais frios, os dois pontinhos mais baixos, foram agosto e setembro. Já as duas colunas mais baixas foram agosto e setembro. Logo, temos que os dois meses mais frios, são também os de menor precipitação. Logo, o item correto é o item E. Então é isso pessoal. Curtam o vídeo, façam a sua inscrição. Comentem qualquer dúvida. E até a próxima.